Bom dia, como é que você está, joia? Paulo Vitor por cá. Hoje eu vou falar de um assunto que muita gente não fala. Os Estados Unidos tem um milhão de coisa boa, um milhão de prós, mas tem contras também, que muita gente não fala. Eu vou começar aqui pelo primeiro ponto, vai ser tipo um ponto positivo e um ponto negativo daqui do Brasil. O primeiro ponto é os Estados Unidos. Aqui é um país de oportunidade, é um país onde você vem pra cá, se você não tiver nada, você consegue fazer seu futuro. Nossa, o sol tá forte. Você consegue fazer seu futuro. Aqui você, como diz, se você quiser viver aqui igual um milionário, você pode viver. Porque aqui você trabalha braçal, e o braçal que você trabalha, você fatura, que você pode andar no carro que você quiser, você pode comer a comida que você quiser, você pode ir no restaurante que você quiser, você pode comer McDonald's todo dia, você pode comer picanha todo dia, você pode andar de carro a reveria, porque o combustível é mais barato. Só porque, sempre fica faltando uma coisa, eu falo uma coisa, todo mundo que tá aqui nos Estados Unidos, quer estar no Brasil. E todo mundo que tá no Brasil, quer estar aqui nos Estados Unidos. Por quê? O cara tá aqui, eu já fiz o dinheirinho dele, ele tá querendo comprar os negocinhos de lá, os serviços dele, uma chácara, uma fazenda. Então, eu adquiri o dinheiro, ele fica doido pra ir embora, pra poder usufruir do dinheiro lá. Muitos nem não usufruem do dinheiro aqui, nem nada. Só trabalha, trabalha, trabalha. Eu já fui assim um tempo atrás, por isso eu falo aí, senhor. E os que estão lá, talvez, tá com a vida mais difícil, quer começar a vida. E lá no Brasil, pra quem quer começar a vida, é muito difícil. Começar a vida do zero lá, é muito difícil. Se a pessoa não tiver o empurrão de um pai, de uma mãe, um empurrão muito bom, não vai fácil não, porque o cara começar a vida lá, do zero. Um exemplo, mas pô, eu me considero aqui tipo um servente pedreiro, que eu trabalho só pra sal, eu trabalho na lixa. Então, eu me considero um servente. Então, um servente lá no Brasil, eu ganho o quê? R$80,00, R$100,00 por dia. Me conta o que a pessoa faz com R$80,00, R$100,00 por dia, pra começar a vida. A pessoa tem que pagar a prestação numa casa, a pessoa tem que pagar a prestação dos móveis, a pessoa tem que pagar a prestação num carro. Então, não dá, não vira, não vai pra frente, não tem como ir pra frente. Se tiver um empurrãozinho do pai, soltar um dinheirinho, ajeitar um trazinho, vai. Ou então, o cara tem que dar muita sorte. Aqui não. Aqui você chega aqui com o dia e a noite, você vai trabalhar, você começa ganhando pouco, você faz seu salário rapidinho, você tá ganhando bem. Bem que eu falo assim, aqui a turma profissional ganha em média, em torno, R$250,00 a R$300,00 por dia. Então, pra você mandar pra cima, você sai fazendo dinheiro. Eu conheço gente aqui que comprou fazenda de mais de milhão, tá aí muito tempo, faz dinheiro. Só porque tem os contra. Eles falam, ah, Paulo Vitor, o pior contra aí é porque trabalha demais. Não. Negativo. Eu, no meu ponto de vista, trabalhar não mata ninguém. Pelo contrário. Trabalhar a saúde. Porque o ponto de antigamente, eu trabalhava, capinava o dia inteiro, acordava de madrugada, ia até de noite, e trabalhava mesmo, e andava de a pé, não tinha carro, porque as mexidas, e era tudo sadinho. Então, trabalhar não mata ninguém. Trabalhar é sadinho. Você pode trabalhar direto. Agora, você pegar peso, arrebentar a coluna, dizer qual, é outra coisa. Aí já estraga, atrapalha. Eu falo trabalhar. Atrapalhar mesmo, você pode acelerar, igual eu trabalho na lixa, pode trabalhar com a saúde aqui. Tô na lixa, tô gordo, preciso até trabalhar mal, de que pra emagrecer. Então, trabalhar não é o defeito. O defeito maior que eu acho, é a família toda não tá aqui. Porque, eu tenho irmã, eu tenho tio, eu tenho primo, eu tenho cunhado, eu tenho sobrinha aqui, mas não é igual você tá no Brasil. Porque, já sento saudado da mãe da gente, sento saudado dos tis, sento saudado dos irmãos, dos pais da gente, né? E aqui você não tem isso. Você tá pra lá, e você tá perdendo, a vida é muito curta, você tá perdendo o convívio com eles. Porque a gente liga, conversa hoje em dia, tá muito bom, tem a chamada de vídeo, você conversa vendo, mas não é aquela mesma coisa, porque você tá junto. Então, isso aí é a pior coisa que eu acho, é a família não tá junto. A segunda coisa é a amizade. Aqui não existe amizade igual aí no Brasil, lá no Brasil. Não existe. No Brasil, eu lembro que eu mexi com um caminhão, eu tinha meus colegas lá, muito colega, graças a Deus, os caminhoneiros, parava um caminhão na pós de casa, parava outro caminhão, nós ficávamos rodeando os caminhões, conversando, coretando, brincando um com o outro, e ficava até 10, 11 horas da noite na rua, sentado na beira do passeio, conversando, e vinha um, e vinha outro, e era aquele trem mais gostoso do mundo, né? Aqui não. Aqui você tem alguns colegas, vamos dizer que a amizade é muito pouca, mas você tem alguns colegas aí, pra você ir na casa dele, pra ele ir na sua casa, tem que ser agendado, ele tem que chegar, ô Paulo Vitor, eu tô indo na sua casa, hoje você vai tá lá, eu posso ir, por quê? Aqui a carga horária é alta, então você trabalha, você chega cansado, talvez, aí, é a pessoa, mas pô, chega em casa 7, 8 horas, ainda vai mexer com comida, vai ajeitar, então, não tem jeito, não tem aquela, aquela rodinha de amigo, chegar de tarde, conversar, beber uma coca no passeio, beber uma cerveja, não existe, aquilo não existe, e, aquele ponto, você, assar carne, igual no Brasil, fazia demais, não sei, a galera aí, eu, juntava uma turma, ia assar carne, nós ficava, não é uma encia, virava a noite, passava a noite inteira, o trem era bom, aqui não, aqui, você assar a carne, você tem que marcar, com a pessoa, vamos assar a carne, o cara fala, ah não, pô não, tô cansado, quero descansar, também mais semana, não vai, e quando vai, vamos pô, hoje é sábado, eu também sábado, então, sete horas, sete horas, bebeu na casa, vamos, a turma bebe uma, e liga uma JBLzinha assim, hora que dá lá, para a volta, de dez, onze horas, todo mundo está indo embora, cansado demais, mas o cara bebe ali, umas quatro, cinco, e já desanime, que é embora, e, outra coisa ruim demais, aí no Brasil, nós ia fazer uma fala, voltava o carro, ligava o som, e o som era destrondar, tudo mesmo, e ligava até alto, e gritava, e pulava, e dava campainhota na grama, aqui, não tem isso não, aqui a gente liga uma caixinha JBL, deu dez horas, talvez nem isso, deu dez horas da noite, ou o vizinho de cima, ou de baixo, ou do lado, ou alguém, dando a conselho, chama a polícia do seio, não pode, você mora nos apartamentos, então, se você, garrafa e a mexida, a polícia vem, você vai ter problema, então, é outra coisa horrorosa, que eu acho, outro ponto ruim, que eu acho, é o tempo, o tempo, aqui, eu já peguei até vinte e nove, negativo, no Brasil, o mínimo que eu peguei, foi dez negativo, eu já peguei quarenta e quatro, positivo aqui, no Brasil, é trinta e poucos, então, a temperatura aí, excelente, né, agora, em termos de compra, em termos de compra, que ganha demais, é, você vai ali, você compra, você compra uma picanha, você compra uma caixa de cerveja, você enche o tanque do carro, você ainda faz uma comprinha, lá para a semana, com dinheiro de um dia de serviço, ainda sobra, dia de serviço, dá para você fazer coisa demais, que imagina para você ver, igual eu, por exemplo, ganho duzentos e noventa por dia, eu vou ali encher o tanque, meu carro é sessenta, eu encho o tanque do carro, eu vou lá, eu compro mais uma picanha, é trinta, deu noventa, eu vou lá e compro uma caixinha de cerveja, é vinte dólares, agora uma caixinha de coronita, então, um dia de serviço, eu compro isso tudo, sobra dinheiro, e no Brasil, então, eu fico dividido em, em ir, em ir para o Brasil por isso, porque aqui, minha família tem oportunidade, eu tenho oportunidade, minha filha, está na escola boa, tem escola boa, tem hospital, está no país de primeiro mundo, só porque eu falo uma coisa, não existe lugar no mundo melhor do que o Brasil, é gostoso demais esse Brasil, só porque, infelizmente, esses governantes aí, esses, esses presidentes, é, Deus tinha que iluminar, de, de ver se aconteceu alguma coisa, para poder o Brasil melhorar, meu sonho é o Brasil melhorar, e eu voltar para o Brasil, poder viver aí, eu tenho minha casa boa no Brasil, aqui eu moro no apartamento, apertado, espremido, só que, o povo rouba, todos roubam, o presidente rouba, roubou aí, no caso, vereador, tudo é uma corja danada, então o Brasil não vai para frente por isso, não vai, eu fico implorando a Deus, para poder melhorar, para não poder ir embora, mas, do jeito que está, eu não tenho coragem, tem minha mãe lá, que como diz, a gente fica dividido, porque queria estar junto com ela, podia, ela, está perdendo o crescimento da minha filha, então, isso aí é a parte pior que tem, sabe, só porque, como eu vou tirar ela aqui do país, que está tudo belezinha, escola, aprendendo a falar inglês, e, e tem educação, tem segurança, segurança daqui, excelente, não vou falar que não rouba não, rouba também, mas não chega nem nos pés do Brasil, o Brasil, as rouba tudo, telefone, você não pode estar com o telefone, conversando na rua, que é de tomelo, te assalta, te mete a faca, te dar um tiro, aqui tem, o mínimo, é raridade, você fala, eu posso parar esse carro aqui, essa van, vai agachar nela ali, que ninguém vai mexer, por quê? Porque tem lei, a lei funciona, o cara rouba aqui, eles pegam ele, eles prendem, ele fica, no Brasil, o cara rouba, eles prendem ele, dois dias, está só roubando de novo, pega e solta, então, vai roubar a vida inteira, aqui não, que pegou roubando, o cara vai preso mesmo, pegou matando, é prisão perpétua, cadeira da morte, aqui o trem funciona mesmo, por isso que eu gosto, aqui nesse ponto é isso, aqui funciona, porque se no Brasil funcionasse também, seria bom demais esse Brasil, tem tudo de bom aí nesse Brasil, infelizmente, não consegue viver direito aí, você vive, você faz, tem que ficar muito duro, para fazer para comer, e manter o ano inteiro, tem que ficar muito duro, então, por isso que faz a gente sair daí, e vir para cá, e a gente chega aqui, e fica com medo de voltar, porque você está aqui, você está ganhando bem, você está estabilizado, você volta, depois como é que você, se quiser voltar para cá, convém, não tem jeito, porque o documento aqui, é muito difícil, você arrumar um documento aqui, você tem que casar, ilegal, se você casar ilegal, você está fazendo um trem errado, você está me fazendo errado, além de você pagar em torno de 30 mil dólares, por um casamento, ainda demora anos, sem saber se dá certo, e se eu descobrir, que é uma falcatruz, igual muita gente faz, ainda dá zebra, então, é um trem muito custoso, o Brasil excelente, que é excelente, cada um tem um ponto, eu acho o Brasil melhor que aqui, porém, aqui o cobre, manda, o cobre, que você faz dinheiro, o cara que não tem nada, nada, nada no Brasil, ele vem para cá, rapidinho, ele compra a casa dele, ele abre o negócio dele, só porque, muita gente fala, não vou embora mais nunca, eu acho que mais nunca, é uma palavra que você não pode falar, porque, isso aqui, os anos vai passando, a gente cansa, você chega com um pique, vai passando, você cansa, porque, é só trabalho, 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 é lógico, você pode passear, divertir e tudo, mas, aqui você tem que trabalhar, aqui não existe o fiado, parcelado, aqui, deu o dia do aluguel, o cara vai lá e busca, cash, deu, você vai comprar um negócio, é à vista, não tem nada parcelado, então, você tem que trabalhar, não é igual no Brasil, que você tem segundo desemprego, que você tem férias, que você tem dessa terceira, que não existe isso, se você trabalhou, você ganha, seu dia, se você não trabalhou, você não ganha, você ficou o mês inteiro à toa, você não ganhou nada, você tem que pagar, seu aluguel, as suas contas, suas despesas, e você junta o dinheiro, mas se você não trabalhar, você não junta, porque, é, o aluguel, eu considero o aluguel caro, o aluguel é caro, igual eu, no meu caso, pago 2.400 dólares de aluguel, num apartamento, em dois partos pequenos, então, é o mais caro que eu acho, que é isso aqui, é, só porque, você come bem, você veste a roupa que você quiser, você anda de casa, você não precisa olhar no ponteiro da gasolina, aqui, igual a gente, igual o meu carro, por exemplo, que é só de andar, só de passear, você pode andar até sem cardir, não é igual no Brasil, que você tem que ficar olhando, depois 50, e vai lá não, que você vai ali, achando que está com 60 dólares, você anda até mesmo, aí no Brasil, o cúmulo do absurdo, que eu acho, eu tenho caminhão, eu estou com um caminhão lá em Araxá, estou abastecendo o caminhão a 8 reais, o litro do óleo de iso, isso é um cúmulo do absurdo, 8 reais o litro do óleo de iso, num caminhão que dá 2 quilômetros por litro, aqui não, aqui está 4,50, se eu não me engano, o galão, fala galão, o galão tem 3,7 litros, então a diferença, está caro, subiu, era 2 e pouquinho, subiu também, que a salda subiu, mas já baixou 50 centavos, no Brasil subiu, baixou, não baixou, então você vai desanimando, aí o que acontece, tudo subiu o preço, por quê? O combustível subiu, tudo chega de caminhão na casa, todo mundo, é roupa, é comida, é sapato, é material de construção, tudo vai no caminhão, então o óleo de subir o desvalor, o que acontece, tudo sobe, tudo sobe, o que acontece, o cara que trabalha ganhando um salário, um salário mínimo, um salário meio, passa muito apertado, e o cara que é proprietário, mesma coisa, porque um pneu que eu comprava de 1.600, hoje dá 3.000, o óleo disso que eu comprava de 4, hoje dá 8, troca de óleo, tudo está custoso, então, como é que faz? Fica num beco sem saída, eu sou apaixonado com o Brasil, mas, como é que você faz? Você pôr na balança, você fica indeciso, o que faz da vida, como é que você sai daqui, tira uma menina daqui, uma família, por exemplo, e volta, eu sei que eu vou voltar, por isso que eu falo, peço a Deus para o Brasil melhorar, mas, do jeito que está hoje, não pode nem comparar, os Estados Unidos, dá de 10, o dólar, como dizem, está a 5, então, você mandar para o Brasil, é multiplicado por 5, só porque, saudade da família, saudade daquela, você estar junto com os amigos, saudade de você ir para uma roça, para um acampamento, para um lugar ligar o som, saudade de você falar, todo mundo falando a mesma língua, isso aí dá, aqui tem muita vantagem, mas tem muita desvantagem, uma das vantagens boas, que eu acho daqui também, é, as rodovias, igual estou andando aqui, estou com o ar condicionado, do mesmo que eu estar na poltrona, sentadinho, tranquilo aqui, beleza, não tem buraco, é tranquilo, tranquilo, meu telefone está caindo, você vai lisinho, lisinho, o Brasil, que as estradas, é ruim, você paga pedágio caro, para você andar, nas estradas, aqui não presta, então, é uma coisa, que a gente fica pensando, outra coisa que eu gosto daqui, é, no Brasil, o povo vai sair, todo mundo vai sair, tem que sair bem arrumado, se não for bem arrumado, não sai, aqui não, aqui você anda nesse shopping, nesse lugar aí, o povo está de pijama, está de bermudinha, ninguém importa, sabe, todo mundo tem, tem condição de andar, com a roupa boa, mas, não tem aquele olho, do brasileiro, que a pessoa tem que sair, para você mostrar, para as outras pessoas, sabe, cordão de ouro, e corrente, e blusa de marca, tênis de marca, que não tem isso aqui, desse jeito que eu estou, do serviço aqui, se eu sair, e for num restaurante, mais chique que tiver, no shopping, ninguém vai me olhar, distorcido assim, pelo jeito que eu estou, vestido, nem nada, aqui, como diz, todo mundo importa, só na sua vida, e pronto, você que assistiu até aqui, e gostou, deixa o like, se inscreva no canal, para ficar muito legal, beleza, com Deus, depois a gente vai falando mais,